Galerinha, mais um vídeo, é o primeiro vídeo do meu canal, é, do que o meu corvo, por um foco a mais, nunca ver bom, por um, é, aqui, são todos meus ballers, um jogo que tem poder de se ver é esse, só que é, a hora que eu quero, é, eu não quero ver mais com ela, e, meus meus ballers não, é, tem uns ballers que tem que sair agora, então, eu tenho, mas, vou mostrar, são muitos e tem que ser um jogo, e vou jogar, eu vou jogar, o nosso bar, que eu quero sim, na cidade, e na tarde, Vou ter o meu partido Gravezinho, que eu estou vendo aqui Estava gravando A gente está Estava gravando o meu vaso aqui Será que eu perdi a vida, parece? Vai A gente está recuperando A gente está fazendo aqui Ai E aí Eu que se encarati Como se diz que tinha na maior oportunidade Os reclamais que tinha na maior Ó Ah velho, eu já tive uma jack e um outro baller Ah, eu não dei porque 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 eu não dei Agora eu vou usar Eu vou continuar com a história de eu errar Um couro cocodinho Eu sou um couro cocodinho Alguém peda um sanduíche Primeiro, você curta? Não sei Mas... Não sei como ele já está É o nosso Vamos pegar essas caixinhas Caraca, caixinha dura? Oxe, meu Deus Fazer aqui Vem cá, bloc Tô com o meu amigo ligando Ah Maravilhoso Já é a senhora mesmo Maravilhoso, devagar mesmo Eita 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 Eita